Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, em 2017 no rescaldo da tragédia dizia o Primeiro-Ministro António Costa, nada pode ficar com mudantes. E são palavras que não podem cair no esquecimento, porque passados três anos sobre a tragédia de droga um grande o maior risco é mesmo o esquecimento. Três anos depois as coisas só não ficaram com mudantes porque em alguns casos ficaram pior. A mudança prometida ficou na gaveta, mais uma promessa que este Governo Socialista foi incapaz de cumprir. Há três anos o Estado, que tantos querem ter em todo o lado, falhou. E para que não caia no esquecimento, aqui ficam alguns exemplos desse mesmo falhanço. Em 2017, poucas semanas antes da época de incêndios, o Governo trocou as fias da Proteção Civil para aí colocar boias do Partido Socialista. Na semana passada o relatório do Observatório Técnico Independente diz que o que foi prometido não foi cumprido e conclui que o incêndio daquela dimensão pode voltar a acontecer. O Ministério Público tem em mãos dois processos judiciais, um pelas 66 vidas perdidas daqueles incêndios e outro pelos apoios pela reconstrução das habitações. Ao todo, 38 pessoas acusadas. Ainda ninguém foi julgamento. Ontem, a Presidente da Associação das Vítimas, Pedro Algon Grande, afirmou que os fundos revista doados pelos portugueses ainda não foram utilizados. E há as vítimas silenciosas, duradouras e sempre esquecidas desta tragédia. Como o caso do bombeiro heroico, incapacitado a 80% nesse incêndio que agora recebe uma pensão de pouco mais de 300 euros. 300 euros. O Estado, que tanto gosta de se meter ou não é chamado, aqui era chamado e falhou. Falhou na função essencial, a garantia da segurança das pessoas. Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que um Estado pequeno e forte, como o que a iniciativa liberal defende, um Estado que não se dispersasse em ligas dos campeões e outros folclores, falharia menos naquilo que aqui mais interessa. Cumprir a promessa de uma nova oportunidade para o interior do país, que continua esquecido, enquanto Lisboa vai ver a bola. Muito obrigado.